A gente está aqui na Delegacia do Idoso em Anápolis e veio acompanhar essa operação da Polícia Civil que vai em algumas casas para apurar denúncias de agressões, maus-tratos contra idosos. Eu vou conversar com o delegado Manuel Vanderich para falar um pouco mais até, delegado, sobre essa situação durante a pandemia. Os casos vêm aumentando, o que está acontecendo? O que acontece, o nosso protocolo de apuração dessas denúncias é a partir de recebimento desses casos fazendo uma visita no local para verificar a real situação do idoso e a viabilidade e interferência da polícia porque muitas vezes a atuação policial, mesmo preenchendo os requisitos legais, gera um sofrimento maior para a vítima. E como é um crime de violência doméstica, a maior parte praticada por filhos, netos, a única prova é o testemunho do idoso. Então nós temos que ir ao local porque o deslocamento para ele já é difícil em um período normal, quanto mais nesse período de pandemia que inclusive é orientado que eles não saiam de casa, né? Então a polícia tem que ir ao local. Agora a gente está aqui na rua, a gente vai sair já para acompanhar essa operação, tem uma viatura aqui, tem outra descaracterizada, que é o que a gente vai. A gente vai sem microfone, sem a câmera, vai filmando com o celular. É um pedido da polícia mesmo, delegado. É importante a gente chegar assim na casa do idoso sem o equipamento mesmo. A nossa maior dificuldade não é punir o agressor, é convencer a vítima a aceitar ajuda. Então a partir do momento que a gente chegue, de uma forma, você tem que usar uma psicologia para convencer esse idoso a relatar o que ele está passando, a aceitar ajuda. Então vamos lá acompanhar para ver que denúncias são essas, são denúncias mais graves, para apurar e ver como é que está a situação desses idosos. Vamos lá então. Chegou aqui na primeira casa, no conjunto IAPC aqui em Anápolis, e é uma denúncia que foi feita pela neta. A avó dela, ela sofre agressões verbais, muitas agressões por parte do filho. É uma senhora de 81 anos e a gente veio acompanhar o que aconteceu. Porque o que a gente sabe é que o filho chegou a ter fogo na própria casa. E ele pegaria o dinheiro da mãe para gastar com drogas. A gente vai lá acompanhar agora. Ele juntou tudo que tinha que ter, depois devia ser pronto. E depois foi. Ele fugiu. Aí queimou tudo esse trancinho. Desse, derreteu tudo esse trancinho. Então assim, para o que eu entendi, ele é um bom filho com a senhora, mas quando usa droga fica violento. Fica. E ele bebe, ele mistura crack com pinga. Não serve só uma coisa. O filho da senhora de 81 anos está com o pé quebrado. Numa tentativa de fugir da polícia. É que no último final de semana, policiais militares foram acionados depois de uma denúncia de agressão por parte do filho de 46 anos contra a mãe. O delegado conversou com ele. Usuário de crack, o filho aceitou ser encaminhado a uma clínica de reabilitação e se comprometeu a não procurar mais a mãe. Você pega as suas coisas aí e faz uma sacola que você já vai com a gente agora. Nossa equipe seguiu para uma segunda denúncia. A senhora de 65 anos tem problemas de saúde. Mora com um filho que a agrediu durante uma discussão. O suspeito não estava em casa. Eu vou chamar ele lá na delegacia para conversar com ele, para falar que ele não pode tratar a senhora mal, porque ele está com isso de ir preso se ele fizer isso. E eu vou falar. Não é assim mesmo. A senhora acha que se eu puxar a orelha dele, ele vai... Ele não respeita a senhora mais. Seguimos para a terceira casa, na Vila São Jorge, também em Anápolis. Eu sou lá da delegacia do idoso. Eu sou delegado. E eu vim cá fazer uma visita para a senhora. Esta senhora mora com o esposo. O filho cuida dos dois. Mas a denúncia é de que ele usaria o dinheiro dos pais e pouco ajudava em casa. Quando a senhora me fala que a senhora passou fome em um período, foi porque o dinheiro não deu? Teve que pagar a conta? Teve que pagar a conta. Entendi. Ele não deu a conta? Ele não deu... Ele foi pagar as contas, o dinheiro não sobrou? Sobrou. Aí vocês passaram fome. Delegado, essas denúncias dessas casas que vocês foram, elas realmente procedem? A maior parte das denúncias que nós recebemos, anonimamente ou via parentes distantes na delegacia, elas procedem. A maior parte das vezes, a gente constatou nessas visitas que você acompanhou nessa manhã, os idosos, eles na maior parte das vezes nem têm consciência que são vítimas de crime, né? Ou por problemas psicológicos, psiquiátricos, ou por conta desse apego emocional que eles têm com o agressor, que na maior parte das vezes são filhos e netos. Nessas situações, a gente verifica violência física, psicológica, como ameaças, injúrias, muitas decorrentes do uso de substâncias químicas, como álcool, crack. E grande parte, nesse período de pandemia, nós tivemos e verificamos agora, nessa última visita, os filhos fazendo empréstimos na aposentadoria dos idosos, desviando esses recursos, que na maior parte das famílias tem sido o único sustento fixo, né? A única renda fixa familiar e que tem sido apropriada e deixando os idosos nessas situações de vulnerabilidade, de risco, sem alimentação, sem higiene, sem medicamentos. É muito importante, a gente verifica em casos como esse, a participação da sociedade, né? Dos vizinhos, de parentes distantes, relatarem esses casos para a delegacia, porque o idoso ou não tem acesso a meios de comunicação, ou recusam a ajuda por não acreditarem na interferência e na boa fé do Estado, ou por terem um apego emocional tão grande que preferem ficar submetidos a esse crime por anos do que aceitarem a ajuda e verem os seus filhos eventualmente serem presos.